No município de Rolim de Moura, as atividades religiosas estavam suspensas devido ao novo decreto do Estado. Mas a situação foi revisada e as atividades foram pacificadas como essenciais já nessa fase 1. Entretanto, respeitando as normas de prevenção. Ela entra na categoria de serviços essenciais. Ela foi sancionada pelo governo do Estado no dia 16, por isso que ela não aparece no rol daquelas atividades que é permitido o trabalho nessa fase 1. Esclarecemos que as entidades religiosas podem permanecer na fase e no estágio que estava acontecendo já em Rolim de Moura. Após uma reunião entre o Ministério Público, a Polícia Militar e alguns líderes de instituições religiosas aqui do município de Rolim de Moura, ficou definida a aprovação das atividades, desde que exista uma limitação do número de fiéis dentro dos templos e também obedecendo as orientações quanto à prevenção da Covid-19. Podem desenvolver os cultos dentro da instituição religiosa em até 30% do público máximo. Destacar também que aqueles cultos que são realizados fora do templo religioso, eles estão em contrariedade às regras que buscam evitar a propagação da Covid-19. Deixar claro que os cultos devem acontecer dentro das instituições religiosas. Deixar claro também que a gente percebe claramente que há uma redução do público dentro dos templos. Mas ainda que haja uma redução, não pode haver aglomeração dentro do templo, né? Assim como também é necessário usar máscaras, utilizar álcool em gel, enfim, utilizar todas as medidas que visam diminuir a propagação da Covid-19 no estado de Rondônia e na cidade de Rolim de Moura. Também é permitido e continua sendo permitido o horário para o grupo de risco, conforme aí o entendimento de cada entidade religiosa. Então, só para ficar claro à população, as entidades religiosas poderão funcionar conforme, por força da lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do estado de Rondônia e também pelo governo sancionado pelo governo do estado. Obrigado.